Todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver nem mais um amigo E não tiver ao seu lado quem te dê abrigo Só Jesus Só Jesus lhe dará a salvação e a cruz Só Jesus lhe dará a salvação Só Jesus nos espera ansiosos e de braços abertos Só Jesus guiará nossos pés no caminho mais certo Basta apenas você aceitar as verdades sagradas Que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas Só Jesus lhe dará a salvação e a solução Só Jesus lhe dará a salvação e a cruz Só Jesus lhe dará a salvação e a cruz Amém Amém